Aqui ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, o pontagrossense, doutor Reinaldo de Almeida César. Nós temos uma preocupação muito grande com segurança pública e vamos fazer um investimento pesado na Guarda Municipal, efetivo, equipamento e inteligência. Doutor Reinaldo, precisamos da parceria do Governo do Estado. Nosso coração bate forte por Ponta Grossa. Estaremos juntos, o governador Beto Richa, eu e você. Com muita integração, muita cooperação na segurança pública. Vote 23.